E a partir de hoje, a Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, dá início a uma capacitação para a campanha de vacinação contra a febre afitosa em todo o Piauí, que foi antecipada para o próximo mês, que é o mês de abril. A Bruna Leão está ao vivo e tem informações para a gente aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Oi, Bruna! Informação boa, positiva? O Piauí está na frente quando se fala em imunização contra a febre afitosa. As informações são suas. Bom dia novamente para você, Tracy. Bom dia novamente para quem está em casa nos assistindo. Olha só, esse evento acontece hoje, amanhã, dia 22... dia 21, perdão. Amanhã, dia 21 e até o dia 22, onde vai ter instrução para os técnicos da ADAPE, justamente para que tenha essa antecipação com relação à vacinação da febre afitosa. E também vai ter entrega de prêmios para os que se saíram melhor no ano passado, vai ter essa bonificação de incentivo. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse evento é o secretário Fábio Abreu. Bom dia, secretário. Conta para a gente o que vai acontecer nesses eventos, de que forma que esses servidores serão instruídos, né? Para trazer aí esse certificado de estado livre da afitosa. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, e antes de mais nada, agradecer por essa oportunidade e pedir aos nossos produtores que vacinem o seu reabânio contra a febre afitosa. Pela última vez, é a última etapa da história do nosso estado, que será do dia 1º de abril ao dia 30 de abril. Sem nenhum dia de prorrogação, é por isso que a gente está nessa campanha intensa de conscientização e de apoio. Mas esse evento, ele vai exatamente buscar motivar os nossos colaboradores da ADAP, embora eu faça que essa ressalva e esse destaque já são funcionários, já são servidores públicos que têm esse destaque naturalmente. O que nós vamos mostrar para os nossos colaboradores é quais são os passos a serem seguidos a partir do momento em que conseguimos a antecipação da vacinação junto ao Ministério da Agricultura e que esses passos possam ser feitos por todos de forma que tenham o conhecimento do que é preciso fazer. Além disso, as próximas etapas de outras ações, como por exemplo, a possibilidade de nós iniciarmos campanhas contra a peste suína, a questão de outras doenças possíveis que vão também ser estabelecidas em alguns calendários. A questão de como nós estamos tratando a realização dos protocolos que o próprio Ministério da Agricultura solicitou, condicionou para que antecipasse a vacinação. Então, é um momento importante e obviamente que a gente tem como objetivo principal essa motivação da última etapa de aftose, que é do dia 1º de abril ao dia 30 de abril. Muito obrigada, secretário, pelas informações. É um movimento muito importante para que a gente seja realmente um estado livre da febre aftosa. A gente precisa também da colaboração dos criadores e dos técnicos que já fazem um trabalho belíssimo. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você aí no estúdio, Tracy. Obrigada, Bruna, pelas informações. O nosso estado realmente está de parabéns com relação a esse caminho que está tomando quando se fala em febre aftosa. Qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação, Bruna. Combinado? Tá aí, gente. É isso. É o Piauí na frente quando se fala em vacinação contra a febre aftosa.